Música As praias do Rio Araguaia são um convite para muita diversão. Tem brincadeiras na areia, passeio de motos aquáticas e lanchas, atividades com boias. Música Festas, mergulhos, ufa! É uma programação para a família inteira. E aí, quando chega o final do dia, a gente está com uma... o que mesmo, Benício? Fome de leão! E esse espuleta de seis anos não passa a puros. Procura logo um trem gostoso para matar essa fome. Pão, carne e pão. Nesse estabelecimento, o carro-chefe é o hambúrguer. E tem de todo jeito o tradicional pão, carne e pão, preferido do Benício, e até aqueles mais elaborados, com bacon, muito queijo, cebola caramelizada, molhos especiais e, claro, aquela batatinha frita. O nosso hambúrguer tem um pão que é específico feito para nós. Ele tem um hambúrguer artesanal, onde a gente mesmo que faz, com a carne 100% bovina, com carnes selecionadas, que são carnes de primeira que a gente faz a seleção para fazer esse hambúrguer. Além de um molho especial que a gente faz, que a gente tem a nossa receita, um queijo diferenciado e, claro, os componentes, como salada, são selecionadas, sem hidrotóxicos. Então, tem tudo esses detalhes. Os turistas que experimentam falam bem. Está muito gostoso, adorei. Bom demais da conta, não tem só o ojo diferenciado mesmo. Bom, o Benício não me esperou para experimentar, mas vai me fazer companhia aqui para a gente provar esse sanduíche, que inclusive tem cebola caramelizada, muito cheddar e muito queijo. Vamos lá. Vamos, Benício, comigo? Mais uma mordida? No três? Um, dois, três? Uhum. Além do hambúrguer, o estabelecimento oferece diversos tipos de petiscos. Temos os grelhados, o peixe frito, com prato mais para a família, com arroz, salada, batata frita. Tem tudo isso. É um cardápio bem completo para atender todo mundo. Aruanã conta com uma variedade de bares e restaurantes que oferecem pratos para todos os gostos. É um circuito gastronômico para turista nenhum botar defeito. E a gente, claro, vai te mostrar tudo. Que tal uma mesa recheada de delícias? Nesse comércio tem aquela tradicional jantinha com arroz, mandioca, feijão tropeiro, vários tipos de espetinhos, além de caldos e, claro, peixe. Lembrando que os peixes comercializados aqui não são do Rio Araguaia. Não pode. São comprados fora. E aqui tem pintado frito, disco de peixe com queijo e que tal uma moqueca e pirão? E todas essas delícias aqui tem o tempero e o amor da Marina Alva, que é dona, inclusive, aqui do estabelecimento. E ela estava me contando que o que mais sai são pratos à base de peixe mesmo, né, Marina Alva? Isso, verdade. O pintado em posta, o disquinho de peixe, sai também a moqueca, mas fora o peixe, sai também os caldos, apesar de aqui ser quente, mas eu vendo muito caldo. A jantinha e aqui também tem outras opções de petisco, né, se caso a pessoa não quiser um peixinho, quiser um petisco de frango ou só queijo, a gente também tem aqui. Agora aqui também é um bar musical, né, bar e restaurante musical. Vocês estão contando também com música ao vivo, ou seja, é mais um atrativo para as pessoas. Sim. Aqui de 15 em 15 dias ou 20 em 20 dias, fora da temporada, a gente tem música ao vivo. Sempre a gente propõe aos nossos clientes, né, a música ao vivo, com a cerveja gelada, um petisco gostoso, para poder estar agradando o cliente, né, e chamando os clientes também para cá. Agora tem um segredo especial para cada coisinha, é tempero seu caseiro, veio da mãe também, como é que é aí? É tempero caseiro mesmo, é coisa de mãe mesmo, foi passado de mãe para filha, é coisa de casa mesmo, temperinho caseiro, não tem nada assim de outro mundo, é coisa simples, mas bem gostosa e bem feita. Como a gente tem muitas opções, eu vou nos pratos à base de peixe, então primeiro vou experimentar o disco, disco de peixe com queijo, vamos lá. Maravilhoso! Agora vamos viajar para outro país? Massa fininha, recheio caprichado e o queijo daquele jeito. Prepare-se para uma buona pizza italiana, mas feita em solo aruanense mesmo, num forno paulista. O dono do restaurante é o Caio, ele veio do Tocantins e mora aqui em Aruana há sete anos, hoje é dono de um grande empreendimento, mas começou bem pequeno, né Caio? Sim, a gente veio passar as férias e conhecer a família em 2017, no comecinho do ano, e eu vim e vi o carnaval, aí a gente veio e veio de julho de novo e viu todo esse movimento de praia, muito turismo e tal, e ali a gente viu uma oportunidade, né? Aí logo uma pessoa da nossa família, meu tio, falou, olha, vem pra cá, você quer vir pra cá e tal, pra gente montar algo e sim, aí quando a gente chegou, tinha uma feirinha que era organizada, chamava Feirinha do Araguaia, e lá a gente viu a oportunidade de começar lá, né? Aí lá a gente começou com uma tenda, duas caixinhas de isopor e uma churrasqueira, né? E aí de lá pra cá a gente tá vindo, trabalhando para que a gente possa trazer sempre o melhor para os nossos clientes, né? E procurando sempre melhoria. E essa oportunidade, inclusive, abriu o leque aqui de colocar em Aruana uma pizza italiana, mas feita aqui? Isso, a gente desenvolveu uma pizza italiana, né? Com uma massa bem fininha, crocante, uma pizza leve, né? Que é pra gente chegar do rio, comer bacana e depois tomar uma geladinha e não pesar na barriga, né? Agora então vamos pra prova final, que é experimentar. Bom, e agora eu vou chamar um parceiro meu de Missão Difícil aqui, que é experimentar. Vem aqui, João. Não dá pra fazer esse circuito sozinha. Vamos ver se ele gostou também. E aí? Muito boa. Agri-doce, saborzinho da banana, muito boa. Pizza muito boa. Vamos fazer nosso um junto? Um, dois, três, três. É tão boa que o sabor atrai gente daqui mesmo. A massa fininha, a calabresa, que é a minha preferida. Nossa, eu gostei bastante. Turistas de outra cidade. Itaberaí, eu frequento Aruanã desde 1987. Por quê? Gosto demais, Aruanã. É apaixonada da Anã. E até de outro estado. Somos de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. O que você tá achando de tudo? Eu tô amando. Primeira vez Aruanã, o ano que vem. Com certeza estamos aqui novamente. E a comida? Maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa. Comemos uma pizza de carne seca com banana perfeita. Bom, se você já engordou uns quilinhos só de ver essa reportagem, fica tranquilo. Aruanã também tem opção pra quem mesmo de férias busca refeições mais leves. Nesse bistrô tem omelete, tapioca e uma massa que é sucesso, apelidada de Duo. É feita com apenas três ingredientes, farinha, água e azeite. É como se fosse um pão sírio, né? E aí a montagem é do pedido do cliente, né? Feito com os ingredientes disponíveis no dia, sempre muito frescos. A Paula e o marido moram em Aruanã há 10 anos. Em 2021, eles perceberam uma oportunidade de negócio e abriram o espaço. A gente tem um estúdio de personal, de fisioterapia e pilates e funcional. E isso foi agregado a ele, pela necessidade que a gente via na demanda da cidade, né? Por ser uma cidade turística, vindo de gente de tudo quanto é lugar, é uma linha de alimentação que não tinha. Além das comidas, o restaurante também conta com uma infinidade de sucos naturais e detox. No suco detox, eu coloquei maçã, gengibre, linhaça, abacaxi, hortelã e couve. Mais uma missão difícil, que é experimentar. Eu não malho, não sou fit, mas eu gosto de comida. Pronto, e esse é o primeiro passo pra gente provar essa delícia aqui. A Paula falou que a gente come é com a mão assim mesmo, então é sem cerimônias. Vamos lá. Eu sou o tipo de pessoa que adora comida agridoce. E aí, o abacaxi aqui no meio dessa receita, deu um toque especial. Agora a gente vai pra esse suco verde. Tem vários ingredientes, inclusive eu já esqueci quais. Vamos lá provar. Sem açúcar, mas nem precisa. Maravilhoso. Eu vou chamar um especialista em comida aqui. Vem, João, provar. Vai, ó. Que gracinha. Vamos fazer um? Hum, fica bom? Hum, delícia. E a nossa opinião é compartilhada. Além de ser uma refeição leve, saudável, né? E como eu te falei, tem de tudo que é saudável aqui, mas tudo que é bem saboroso. Pra gente encerrar, não poderia faltar aquele docinho, né? E tem tanta opção que a gente não sabe qual escolher. Tem pizza de chocolate com morango, brownie com sorvete, creme de coco, milkshake. Bom, dessa vez eu escolhi só um, né? Por trás de tantas receitas, tem a história de vida de várias famílias e de uma equipe imensa que rala muito pra fazer cada prato com carinho e dedicação. O roteiro gastronômico não é só pra saciar a fome, mas também pra aprender sobre tradições, culinária local, sabores e memórias afetivas de um povo. Aqui a gente une pelo menos duas paixões, comida boa e cenários deslumbrantes.